Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou fazer review desse jogaço aqui My Heroes of Unjustice 2 pra Nintendo Switch, tá certo? Desculpa aí gente, a caixa é gigantesca, tá? Então eu vou deixá-la aqui do lado e depois eu volto com ela no final desse vídeo Se você quiser ver o unboxing da edição de colecionador já está disponível aqui no canal Então é só procurar My Heroes of Unjustice 2 unboxing, tá certo? Bom, sem muito delongas eu vou direto para as partes que importam que é o jogo, tá? Primeiro eu vou falar da parte gráfica O jogo está bem bonitinho no Switch, né? Aquela pegada de anime A parte gráfica do jogo eu gostei bastante, as histórias são contadas tanto em vídeos quanto em mangás, tá? Espero que deixe pra você ver isso aí nas imagens de fundo Então isso é bem bacana, eu acho isso muito legal Principalmente a parte de mangá Porque é difícil você ver nos jogos, né? Eles indo até a parte conceitual, né? Da onde veio o próprio jogo Que no caso do My Heroes of Unjustice veio do mangá, depois do anime, etc Então isso aí é bem legal Então o gráfico do jogo eu achei bem bacaninha mesmo, tá certo? Bom, a história do jogo O jogo tem um modo história que segue a história Do anime, do mangá, etc Se você é fã do mangá, se você é fã do anime Desculpa aí galera pelo corte, tá certo? Eu tive que parar por causa do barulho da rua Mas vamos lá Voltando, tá? Se você, vamos dizer assim Se você curte o anime e o mangá A parte de história dele segue a história Então vai ser muito mais legal pra você Já que você curte a história do jogo, né? Se você curte o anime, etc Você vai curtir Vai ser até meio repetitivo Porque você já conhece a história? Sim, vai ser até um pouco repetitivo Mas é legal Porque, enfim, você tá vivenciando ali a história Com os personagens e tudo Tá certo? A jogabilidade dele Ele é um jogo de luta bastante frenético Bem estilão de jogo de luta japonês Tipo Marvel Ultimate Sabe? Aqueles jogos de Colorido De luta Que tem ação pra todo lado Você joga a cara na parede Pula na parede Joga no chão Pula em cima do cara Voa É maluquice Parece que você tá jogando Dragon Ball É isso Dragon Ball Dragon Ball é uma boa comparação Sabe? Aquele jogo de luta Dragon Ball Que você pula Voa Bate nos caras Arremessa no chão Lembra bastante isso Né? E além disso Você tem Né? Uma outra história do jogo Que, enfim Você tem Single player Multiplayer Online Todas essas coisas básicas aí Pra jogar com seus brother, né? E tem vários personagens Do universo Do My Hero Academia Ou do Boku no Hero Enfim Depende de como você quer chamar O jogo daí Ah Bom Cara Ele é uma evolução do primeiro Se você chegou a jogar O primeiro Você vai perceber O primeiro jogo Tinha uma série de Uma série de Probleminhas Assim Vamos dizer Porque Ele era bastante repetitivo Não era muito interessante Era um jogo de luta Bem comum Assim Já esse aí Embora ele Também pareça Um jogo comum Ele é bem mais frenético Tem muito mais coisa Rolando o tempo todo E etc Então ele dá aquela sensação De um jogo Mais Ah Como é Como é que eu explico? Ele dá aquela sensação De um jogo mais Mais vibrante Sabe? Mais vivo Com mais coisas acontecendo Eu acho isso mais Mais bacana Eu acho isso maneiro Sem brincadeira Eu curto essa A ideia do jogo Bom Enfim O preço dele É full price Eu acho que Você já deve imaginar 80 dólares canadenses 65 dólares americanos E etc Alguns Probleminhas que eu tive Com ele Na versão do Switch De vez em quando Dá umas travadas Das lutas E quando você Quando tem Você está soltando Muito poder E etc Dá uns lags E isso não é Legal em jogo de luta E quando eu fui jogar online Eu também sofri com lag Na partida Que eu gravei Enfim Vocês vão ver aí Deu umas lagasadas Assim absurda Então isso é um problema Porque quando você Quer jogar um jogo de luta Cara O lag atrapalha Muito mais Que em qualquer Outro tipo de jogo Né Porque no jogo de luta Você tem que ser Bastante coerente Com as suas reações E se dá lag Você acaba se complicando Muito Né Então É uma pena aí Que o jogo Estava lagando Tá Bom No preço Como eu falei Full price Né É o padrão Desses estilos De jogos Mesmo E qual que é a minha nota Pro My Heroes One Justice 2 Bom A minha nota Para esse jogo É Uma nota De 7 Eu ia dar 8 Pelo jogo Tá Em si Eu ia dar 8 Mas Pelos problemas De lag Eu vou dar 7 Eu gostei do jogo Achei muito divertido Modo história Tudo Eu adorei Mas Como ele está lagando Tanto no modo online Enquanto no modo história Eu vou ter que dar um 7 Por conta do lag Beleza Que é um jogo de luta Um jogo de luta Que trava É chato É ruim Você não quer que isso aconteça Tá certo E a minha nota Custo benefício É um bom jogo de luta Eu acho que ele está É Como é Como é um jogo Que tem muita coisa Né Você tem Você tem o modo história Mundo online Etc Tem toda a história Do My Heroes One Justice O jogo é muito frenético E tudo mais Eu entendo O preço dele Não vou reclamar Tá Não vou reclamar Do preço deste Dele Eu acho justo Então pra mim A nota custo benefício Aí vai ser Também o 7 Tá certo E Como eu falei O O único Problema Que eu vi Nesse jogo Foi o lag Então Enfim A nota custo benefício Também vai ser 7 Vale a pena conhecer O My Heroes One Justice Olha Vai depender de cada um Tá Na minha opinião Na minha opinião Na minha sincera opinião Vale a pena conhecer Porque é um Anime famoso É um jogo Muito divertido Um jogo de luta Divertido Pra quem curte A modalidade E etc Se você não curte Essa modalidade Se você não curte Jogo de luta Se você não curte O anime E etc Ele não vai ter Uma experiência Tão legal Quanto uma pessoa Que curte o anime Porque como eu falei Você tem um modo de história Que envolve o anime Mesmo E se você não curte O jogo de luta E você curte o anime É um jogo de luta Então não tem porque Você comprar Só porque você curte O anime Entendeu Porque você não vai Se decepcionar E etc Que continua sendo Um jogo de luta Tá Se você curte o anime Curte jogos de luta Vá atrás Porque assim Se você só curte Jogos de luta Tem outras opções Que talvez Você se interesse mais Beleza Então é isso aqui galera Vá atrás do jogo Caso você se interesse Eu acho ele bem divertido Eu achei ele bem legal Gostei do modo história Gostei das lutas Uma pena Que tá travando bastante Tá Mas eu acho que isso aí Se arruma em breve Então é isso galera Valeu Falou Abraço Até a próxima E fui Tchau Tchau